A gente não precisa de várias coisas, o que a gente precisa é de um toque do Senhor, o que a gente precisa é que o Senhor nos encontre. Então comece a declarar o desejo mais profundo do seu coração. Se você ainda não tem desejado o Senhor, se você ainda não tem sentido a presença do Senhor, comece a pedir para que Ele toque o seu coração, comece a pedir para que desejo e fome sejam plantados no seu coração. Comece a declarar a santidade de Deus, nós não precisamos sentir a santidade de Deus, Ele é 100% santo, Ele é 100% digno. Se eu sinto ou se eu não sinto, se eu estou arrepiado ou se eu não estou arrepiado, se eu tô chorando ou se eu não tô chorando. O Senhor continua santo, o Senhor continua maravilhoso, o Senhor continua teondo, o Senhor continua majestoso. Ele continua sendo merecedor de todo o amor, de toda a minha gratidão, de toda a minha adoração. Então nesse momento derrame o seu coração em adoração, comece a declarar frases do seu amor pelo Senhor. Comece a manifestar o seu amor por Ele, o seu desejo por Ele. Não se poste com quem tá do seu lado, não se poste com quem o louvor tá ministrando com quem eu tô falando. Comece a manifestar sua adoração genuína, comece a buscar no íntimo do seu ser, aquilo que você faz pra chamar a atenção do seu amado. Pra declarar que Ele é digno, que Ele é maravilhoso. Senhor, nós pedimos pra que o Senhor venha sobre esse lugar, essa noite, Jesus. Nós precisamos desesperadamente do Senhor, e nós existe uma fome tão profunda pelo Senhor, que em lugar algum nós conseguimos saciar essa fome. Em lugar algum nós conseguimos saciar essa sede, Jesus. Em nosso coração, na nossa alma, existe um clamor pelo nosso amado. Jesus, existe um clamor por aquele que é santo, por aquele que é digno, pelo Cordeiro de Deus. Existe um amor pelo Senhor das nações, existe um amor pelo nosso Criador. Jesus, nessa noite nós queremos declarar que o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno da nossa adoração, Jesus. Você é digno, você é digno, Jesus. Você é santo, Deus. Aumenta em nós o desejo por Ti. Intensifica, Jesus, a Tua presença neste lugar. Intensifica em nós uma fome por ver a Tua santidade, Jesus. Nós não estamos satisfeitos, nós não estamos satisfeitos, Jesus. Você é o principal, você é o nosso maior desejo, Jesus. Nós precisamos de você. Em nós existe um desespero, Jesus. Nós estamos enfermos de amor. Nós estamos doentes pelo nosso amado, Jesus. Nós estamos ansiosos pra que o Senhor nos toque, Jesus. Recaia sobre nós, Deus. Recaia sobre nós com a Tua santidade nesta noite. Recaia sobre nós com temor e tremor pela Tua presença, Jesus. Recaia sobre nós com gemidos indescribíveis. Nós precisamos ver o Senhor. Nós queremos ir mais profundo em Ti, Jesus. Nós nos juntamos à criação e declaramos Santo, Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Santo é o Cordeiro de Deus. Santo é o Filho do Homem que tira o pecado do mundo. Santo é o Senhor. Santo é o Rei crucificado. Ele morreu na cruz, mas em breve voltará. Ele vem sobre nós. Ele voltará pela Sua igreja. Ele voltará por aquele que os busca. Vem, Jesus. Nós desejamos Você. Nós desejamos a Sua volta. Nós ansiamos por Ti convivar, Jesus. Vem, Deus. Nós precisamos de Ti. Você é o nosso amado. Você é o nosso desejado, Jesus. E Ele reina, reina, de eternidade, a eternidade. Ele reina, reina, Ele reina. Ele reina, 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 ele reina. Você é o nosso desejado, Jesus. Ele reina, 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 reina. Ele reina, 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 reina. Você é o nosso desejado, Jesus. Ele reina, 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 reina. Você é o nosso amado. E ele reina Vamos lá E é eternidade E ele reina E ele reina E é eternidade Vamos, vamos E reina Nós adoramos ao mar De toda humanidade Nós adoramos ao filho Mediador de uma nova aliança Nós adoramos ao mar De toda humanidade Nós adoramos ao filho Mediador Pelo sangue O sangue de Jesus Que se expressa com mais força Muito sangue de aberto O sangue de Jesus Que se expressa com mais força Muito sangue de aberto Nós adoramos ao mar Nós adoramos ao filho Mediador de uma nova aliança Nós adoramos ao mar Mediador de uma nova aliança Nós adoramos ao filho Mediador Pelo sangue O sangue de Jesus Que se expressa com mais força Tudo sangue Que se expressa com mais força O sangue de Jesus Que se expressa com mais força Que se expressa com mais força E Ele vem lá De eternidade a eternidade De Ele reina Reina, reina, reina E reina, Ele reina Ele reina, reina, Ele reina Ele reina, Ele reina Ele reina, reina, 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 reina E ele reina E ele reina De eternidade E de eternidade E de reina E de reina E de reina Se eternidade, na eternidade, que viena Se eternidade, na saber a minha roupa Se me indicou O mediador de uma nova aliança Nós adoramos a altar Que se expressa com mais força do sangue de Abel Do sangue de Jesus Que se expressa Nós adoramos ao Pai Juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Filho O mediador Nós adoramos ao Pai Juiz de toda Nós adoramos ao Filho O mediador Nós adoramos ao Pai Juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Filho O mediador Ei! Nós adoramos ao Pai Juiz de toda Nós adoramos ao Filho O mediador de uma nova Nós adoramos ao Pai Juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Pai Juiz de toda humanidade Juiz de toda humanidade Nós adoramos ao Pai 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 E ele reina E ele reina E ele reina E ele reina De eternidade Ele reina Ele reina Aquele que está sentado no trono reina Reina Aquele que é o cetro de justiça reina Assentado no trono está Todas as nações se prostram Diante a beleza dele Quem fugirá da sua glória Quem se esconderá da sua glória Santo é aquele que se assenta no trono Quem fugirá da sua glória Quem se esconderá da sua glória Santo é aquele que governa as nações Lançamos nossas coroas Poder, honra e glória Aquele que se assenta no trono Santo, santo, santo ele é Aquele que governa a terra Aquele que se assenta no trono é Santo Santo Aquele que se assenta no trono, santo, 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 s Aquele que governa com sangue Aquele que governa com sangue Aquele que governa pastoreará as nações Aquele que governa com sangue Aquele que governa com sangue guiará as nações Aquele que governa com sangue Aquele que governa com sangue Aquele que governa com sangue Governará as nações Aquele que governa com sangue 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 E aquele que governa com o sangue Ele reina Reina Ele reina De eternidade a eternidade Ele reina Que venha e permaneça Teu reino inabalável Que venha e permaneça Teu reino Que venha e permaneça Que venha e permaneça Que venha e permaneça Vamos lá Que venha e permaneça Que venha e permaneça Que venha e permaneça Que venha e permaneça Pode entrar, a casa é Sua E vem queimar tudo em mim Pode entrar, a casa é Sua E vem queimar tudo em mim Pode entrar, a casa é Sua E pode me queimar, eu sei toda Sua Pode me queimar, eu sei toda Sua Pode me queimar, eu sei toda Sua E pode me queimar, eu sei toda Sua Pode me queimar, eu sei toda Sua Te pego pra fora E vem queimar em mim Até me consumir Te pego pra fora E vem queimar em mim E pode me queimar, eu sei toda Sua Pode me queimar, eu sei toda Sua E vai 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 queimar, eu sei toda Sua Não queremos ver o céu ou a chuva Queremos ver Yeshua Queremos ver... Não queremos ver o céu ou a chuva Queremos ver Yeshua Não queremos... Não queremos ver o céu ou a chuva Queremos ver Yeshua E eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar E eu ainda tenho fome E pode vir queimar E pode vir queimar E eu ainda tenho fome E pode vir queimar E pode vir queimar E eu ainda tenho fome E pode vir queimar E eu ainda tenho fome E pode vir queimar E eu ainda tenho fome E pode vir queimar E eu ainda tenho fome E pode vir queimar E pode vir queimar E esse lugar E esse lugar E a justiça Te preparamos um lugar Vamos ver Yeshua Vamos Yeshua Vamos Yeshua Raspe o céu Raspe o céu Te preparamos um lugar Pra reivindicar Vamos Yeshua Me reivindicar Me reivindicar Conto agora Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade E que unja o leão E que a terra espremenda A intenção é a mente de Davi Ele é o homem mais letal Ele ama a justiça Ele é o descendente de Davi E Ele ama a justiça E o descendente de Davi O homem mais letal Ele ama a justiça E Ele é E o descendente Do homem mais letal E faz a terra tremer com seus pés E faz a terra tremer com seus pés E faz a terra tremer E faz a terra tremer com seus pés 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 E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí Tem fogo nos olhos E aí E aí E eu abro a minha casa E pode morar aqui E tem fogo nos olhos E eu não imaginava E o meu noivo esperado E eu abro a minha casa E pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor E toda terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda terra está cheia da sua glória Santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda terra está cheia da sua glória Senhor, nessa noite Senhor, nessa noite nós nos rendemos Ao teu trono de santidade, Jesus Da mesma forma que o profeta viu o Senhor Eu oro pra que os nossos olhos se abram Pra que o nosso entendimento se abra E nós venhamos contemplar o trono da glória de Deus Nós queremos nos prostrar E contemplar a santidade daquele que é digno A santidade daquele que merece A santidade do rei, dos reis, do Senhor, dos senhores Nós queremos nos juntar ao trono Nós queremos nos jantar ao cântico celestial Que diz, santo, santo é o Senhor 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 Que santo é o Senhor Que santo é o Senhor E santo é o Senhor Que santo é o Senhor E 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 aquele que tiver sedido Venha e trevada Água da vida E santo é o Senhor Venha e beba da água da vida Aquele que tiver sede Venha e sede Venha e beba da água da vida Venha e santo é o Senhor E santo é o Senhor E aquele que tiver sede Venha e beba da água da vida Diz lá E aquele que tiver sede 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 Venha e sede Venha e beba da água da vida E aquele que tiver sede E aquele que tiver sede Venha e beba da água da vida Eu vou subir o monte Que muitos Deus existiram Eu vou ficar lá Pra te encontrar Eu vou entrar na casa Vou fazer morada Vou ficar lá Pra te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos Deus existiu Eu vou entrar na casa Eu vou subir o monte Que muitos Deus existiram Subirei montanhas de braços Aberto subirei montanhas de braços Aberto subirei montanhas de braços Aberto eu subirei montanhas de braços Aberto subirei montanhas de braços 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 E eu subirei montanhas de braços Muitos querem suas mãos E nós só queremos os seus pés Muitos querem suas mãos 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 E nada mais, nada além de Ti, nada além de Tua presença, nada além de Tua presença. Jesus, nessa noite nós só queremos ver o Senhor, Jesus. Só você é importante nesse lugar. Só você, Jesus, é desejado nesse lugar, Deus. Nós queremos, Jesus, contemplar o Senhor. Nós queremos ver a Tua face, Jesus, e ir mais profundo em quem você é, Deus. Jesus, só você é importante aqui, Jesus. Os nossos olhos, Jesus, fixa os nossos olhos em você, Deus. Fixa os nossos olhos em quem você é, Jesus. Nós só queremos ter olhos, atenção, coração para Ti, Jesus. Nos leva, Jesus, nessa noite, em lugares mais profundos em Ti, Jesus. Nós queremos ver cada vez mais quem Tu és, descobrir mais quem Tu és, Jesus. Muito obrigada pelo que o Senhor já está fazendo, Deus, e nos prepara para mais. Nos prepara porque nós sabemos que existe mais, Jesus. E nós queremos ir mais profundo em quem você é, Deus. Amém. Amém. Amém.